A viagem de hoje Primeiro vamos ter que passar pelos desafios da noite Primeira coisa Passar pelos buracos dos dragões Segunda coisa Nós vamos ter que passar pela funesta negra E terceira coisa Lutar contra o rei dos leões E a quarta coisa Lutar com uma criatura mística Em quinto lugar Chegar no nosso destino E pra mim ajudar Eu vou com quem? Com meu herói Papai Tem o poder de ataque Seis mil Força ou defesa Oito mil Agora pra ele ajudar Ele tem uma ajudinha também Eu, Samuel Ataque Cinco mil Defesa Trezentos E vamos ter que viajar Muito longamente Vamos ter que correr Correr Passar pelos desafios Obstáculos Muitas coisas Primeira coisa Estamos chegando Na funesta negra A gente tá chegando na funesta negra Tá chegando Tá chegando Tá chegando E vai chegar Quando nós chegar lá Vai ficar tudo escuro Triaturas vai começar a atacar nós Mas Deus está com a gente E Deus é mais forte E nada pode derretar ele Estamos na floresta negra Aí as árvores Essas criaturas Começaram a sair dessas árvores aí Elas vão estar nessa árvore E vai começar a sair E vai começar a atacar nós Mas Como nós é esperto Nós já pegamos um caminho mais rápido Então nós já chegamos no nosso destino Então Esse vídeo é pro meu pai Falou Tchau 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 Tchau